Vários Danone na geladeira Santificado seja vosso nome Morar na quebra não é brincadeira Mas meus irmãos nunca mais passam fome Globo, se você não vai até a gente, a gente chega até vocês 68 mil pessoas online assistindo Batalha de Rima Puta que pariu, que bagulho foda Hoje o que a gente fez foi Nós não colocamos uma meta Aí nós alcançamos a meta e dobramos a meta Incrível, que de incrível tá assim Eu vou ficar louco, pelo amor de Deus E aí Bigão, queria dizer, queria perguntar aqui na real O que você achou dessa batalha, Bigão? Eu achei... Foi mostra por causa que foi vibe do começo até o final, tá ligado? Acho que todo mundo ali entrou pra ganhar E os caras se destacou, venceu, tá ligado? E o evento vai continuar aí Agradecemos aí a participação E espero que o pessoal tenha gostado das nossas rimas, tá ligado? E é isso aí, mano Assim, tá ligado Sempre, porra TNT pra ajudar Muito obrigado, TNT Pra que é TNT Eu vou botar fogo logo na entrevista, assim, entendeu? É que minha mãe não me ensinou aquele negócio, aquela palavra com L Limite Limite Limite, minha mãe não me ensinou Bigão Foi justo Ou desde que vocês entraram já tava ganho? Mano, eu acho que assim É... Por conta de alguns MCs terem um pouco mais de visibilidade A plateia, por acompanhar o trabalho deles Acaba se identificando mais com as rimas que eles soltam, tá ligado? Assim, eu não tenho olhos assim pra dizer o que é justo ou injusto Porque... Não, eles rimaram... Total, você tem? A única observação que eu posso fazer Tipo, eles rimaram bem pra caralho Só que eu achei que, tipo, teve rimas do nosso trio Do nosso trio que merecia tanto barulho quanto e não teve, tá ligado? Eu acho que a gente tem que ser imparcial, pá, tá ligado? Nessa parada Se os dois rimar bem, todo mundo grita Se os dois rimar mal, ninguém grita E é bem por aí Então você acha que teve panela? Não panela, mano Eu acho que teve rimas que foram desvalorizadas, Bota Fé É Mas não sei o motivo Não É que você, você é tendencioso Não, você não Você é tendencioso É o assunto que o público da Twitch quer saber Cês gostam de treta, né? Cês querem que eu pegue aqui o microfone e fale Ah, mano, tô revoltado nessa porra Você tá revoltado nessa porra Tô revoltado nessa porra Então você tá revoltado nessa porra Eu nunca mais ponho os pés aqui nesse... Sem dúvida foi uma das melhores batalhas da noite Do ano, do ano, fácil Que o pessoal tenha achado isso, tá ligado? É, eu fiquei muito feliz de participar O nosso trio tava com uns comentários negativos no Instagram, pá Só que a gente não deixou se afetar por isso, tá ligado? A gente batalhou, deu o melhor de si E é isso aí, mano, bora que bora Incrível Bigão Muito obrigado, Bigão Pelo amor de Deus Você é gigantesco, pessoalmente, Bigão Você é incrível Você é uma pessoa muito boa Você é uma pessoa muito enorme, pessoal Que isso, que isso Então é isso? Que isso Dá um salve Dá um salve Galera Galera Eu só quero falar pra vocês aqui Peguei o microfone só pra dizer Que dia 13 tem o lançamento da minha música nova Tá ligado? Então eu quero todo mundo indo lá no meu canal Ouvir Não Sei Fazer Love Song, tá ligado? É o nome da música, mano E espero que vocês gostem da música, tá ligado? E é isso aí Ano que vem tem mais batalha de trio E bora que bora Vamos assistir a final agora que o bagulho vai ser louco Família 68 mil, né? 68 mil 68 mil A final É Guerra Refel Naui Versus Kalk Thiago E Kant Eu acho Que a gente podia bater pelo menos 100k 100 mil de um mil Vamos tentar então 100 mil? Vamos tentar? Sabe como isso vai ser possível? Você que tá na live agora Você vai terminar de ouvir o Magneto E vai apertar o botão compartilhar Apertar o botão do Magneto? Não Da Twitch Compartilhar E aí Você vai mandar Seu pai Seu mãe Seu vizinho Manda pra aquele cara que você não gosta e fala assim Olha o que esses caras tão fazendo no octógono Eu vou fazer com você Seu trouxa É isso rapaziada Vamos bater sem cara nessa porra logo Divulga esse cacete Aí Globo Vamos deixar você no chinelo Não posso falar nada senão eu levo pro processo Tamo junto A última observação pra batalha Ninguém me atacou Eu já andei a pé mas agora eu tô de carro Acelerando mesmo assim ela veio Porque agora ela só quer andar do meu lado No Instagram não sai do meu lado